Vão pra cima, vão pra cima, e aí? Tá tudo bem, no relógio, na hora eu não sei O cigarro da banda e o marreco tem Mas a cabeça da banda e o rio de miro E aí? Faz uma noite em Porto Alegre e tá tudo bem No relógio, na hora eu não sei Isso daí, o bom é o que é Fogo na bomba Isso daí, o bom é o que é Fogo na bomba Femida, química, nada disso é beleza Aprendeu, pica na brisa Sem desarrumar Um, dois, passa a bola Ela não quer fumar Um, dois, se batear Rapaziada, fêmea, joga em museu E fica pampa Sem água, sem droga, pra conversar O homem é pela queimada, pra clarear Se manda, vem em mim Nosso dia, já tem uma louca Pra falar É um tipo de canaio Cada um, um, dois, se pentaio Nosso dia, já tem uma louca De canaio Cada um, dois, de canaio Eu não sei city, 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 city Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.